boas boas pessoal boa noite andré oliveira canal brasileiro na europa olha só que cidade fantasma tudo bem com vocês o sol é uma e 35 da manhã e estou chegando de lisboa quem acompanha o canal sabe que o carro quebrou está na oficina não conseguiram ainda descobrir o que é que tem provavelmente tem algum a ver com um sensor ali do airbag ou alguma coisa assim que está dando um curto e estoura sempre o mesmo fusível enfim há de se resolver né e eu tô peguei o ônibus voltou carro lisboa para caudas olha só a cidade vazia parece lembra lembra da pandemia tava assim né aí mas não é a pandemia atenção então é a seguinte lisboa lisboa caudas uma hora e 15 de ônibus peguei o da minha noite 30 que é o último ônibus e ainda cheguei lá hoje eles mudaram lá o local onde pega o ônibus hoje não sabia cheguei lá o ônibus não tava saiu correndo enfim eu peguei o ônibus na última hora o cara ainda abriu a porta e já tava tá saindo isso pra dizer o que tem muita gente que fica na expectativa de aplausos entendeu indica as pessoas que estão à volta digam que você tá certo e que é isso mesmo que você tem que eu vou pegar o exemplo de portugal né que você vai para portugal se morar em portugal mas na verdade gente no fundo no fundo são poucas pessoas que estão aí realmente o teu esforço entendeu eu não falo isso com rancor nem nada falo mesmo coração aberto é quem já passou por algumas coisas na vida alguma experiência 50 anos 50 anos na caixa cinco países diferentes enfim mudanças de profissão e na verdade as pessoas às vezes quando estão começando quando começam um projeto querem que alguém reforce aquilo que está fazendo ou até de alguma credibilidade naquilo que está pensando então é muito natural as pessoas é pedir para amigos ou pessoas próximas a gente alguém do trabalho pedir para pessoa olha eu tenho para portugal que é que você acha e tal eu tô fazendo isso tô guardando dinheiro tô deixando de almoçar fora de jantar fora vendi meu carro comprei um carro mais barato já resolvi lá umas coisas o tá andando projeto o que é que você acha galera na verdade como eu falei poucas pessoas vão realmente te dar força e vão se importar com o teu esforço poucas pessoas muito poucas mesmo aquelas do coração é que vão realmente é muitas vezes até dá uma sugestão ou algum conselho positivo necessário quando quando eu decidi sair do brasil em 2004 na verdade eu saí antes né fui para os EUA depois Paraguai depois Portugal 2004 e hoje eu não vejo com nenhum rancor isso mas na época muitos amigos meus e até alguns familiares não próximos que exprimos etc alguns até foram muito negativos você é louco você vai trocar certo pelo incerto você vai passar fome lá não vai entendeu e às vezes as pessoas elas estão refletindo aquilo que elas são que elas sentem então o medo que elas têm da mudança o medo que elas têm da vida quando você fala de um projeto de alguma coisa elas refletem o que está dentro dela em você então se eu puder dar algum conselho nesse sentido primeiro fale dos seus projetos para pouquíssimas pessoas pessoas do seu coração pessoas que você sabe que realmente vão te dar sugestões ou conselhos bons ou até só vão te ouvir não vão criticar ou se criticar vai ser de forma construtiva segundo não espera aplausos não espera aplausos ninguém no fundo não está nem aí para o teu esforço como eu falei são poucas pessoas que se importam com o seu esforço e com o meu esforço está chegando aqui duas da manhã em casa porque eu fui ver imóveis para um cliente que não tem culpa de nada o problema é meu e do meu carro e que o carro quebrou e que aconteceu uma série de coisas no fundo as pessoas estão na sua vida e como eu falei com certeza nem fazem por mal mas elas não estão muitas vezes não estão nem o que eu sinto é que muitas pessoas até a minha volta até hoje acontece isso é muito louco porque ainda encontro pessoas que supostamente acompanham as redes sociais né que eram meus colegas de na época que eu era personal e tal me encontram hoje aconteceu há pouco tempo me encontram hoje e aí André está dando aula onde cara não sei o que tá saindo de Lisboa o cara já não estou dando aula há 4 anos ou 5 abrigo uma imobiliária ae é mesmo mas como assim e tal então as pessoas estão na vida delas gente então olha aqui ó a rainha aqui é o Pato e o Dom Carlos elas estão na vida delas sacou e como estão na vida delas elas acabam não é não se importando não tem tempo pra aplaudir você entendeu então faz as tuas coisas faz a tua parada segue o teu projeto fala pra pouca gente gente fala pra poucas pessoas pouquíssimas é sério pouquíssimas e deixa realmente pra fase final né quando você tiver aquelas malas ou então até se estiver já em Portugal se você chegar em Portugal o cara te mandar um whatsapp então você tá onde cara? tomar uma cerveja cara já tô em Portugal já tô aqui morando ae mesmo? você é louco entendeu? sugestão minha de coração não fiquem com alto falante falando os projetos porque algumas pessoas até podem de uma forma negativa interferir eu acredito muito nas energias que as pessoas trocam e nós sabemos que existem pessoas na sua vida que estão do nosso lado pra acrescentar e nós sabemos que há pessoas que se souberem dos seus projetos podem realmente interferir tá bom? então fica essa dica aí e eu vou descansar um grande abraço até amanhã e eu vou descansar e eu vou descansar